Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre o festival Hollywood Rock de 1975 Festival que aconteceu, vamos lembrar, no estádio do Botafogo naquela época que era o estádio General Severiano Nesse vídeo eu vou falar sobre a terceira e penúltima noite a noite do dia 25 de janeiro de 1975 Bem, entre as atrações dessa noite nós tivemos a banda O Peso e vale a pena a gente resgatar um pouquinho da história uma banda de hard rock que misturava elementos de blues também a origem dela tem a ver com o estado do Ceará dois amigos, dois músicos, Luiz Carlos Porto e Antônio Fernando eles vieram de Fortaleza para o Rio de Janeiro para participar de um festival festival internacional da canção popular que acontecia no ginásio do Maracanazinho no Rio e também a TV Globo transmitia era um festival bastante importante na época durou de 66 até 72 e naquela época eles conheceram vários músicos que participaram do festival e voltaram embora para o Ceará Bem, a dupla acabou, se dissolveu mas o Luiz Carlos Porto voltou para o Rio de Janeiro em 74 e com esses amigos que ele tinha feito contato dois anos antes ele formou essa banda, então, O Peso junto com Gabriel Omeara, guitarrista Constant Pepino, tecladista Carlos Skart, o baixista e Geraldo Darbili, na bateria Bem, em 75 eles lançaram o primeiro e único álbum dessa banda, Em Busca do Tempo Perdido e agora você vai ver um trechinho da banda O Peso no festival Hollywood Rock de 75 Música Deus souberte como lhe dizer Bom, outra atração aí da terceira noite do festival Hollywood Rock de 75 foi a banda O Terço que uma semana antes tinha tocado no festival de Águas Claras em Acanga, que eu falei aqui no canal se você perdeu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir depois a banda O Terço, naquela época, ela era formada pelo Flávio Venturini vocal e teclado também pelo baterista Luiz Moreno pelo guitarrista Sérgio Reins e pelo baixista Sérgio Magrão a ordem aí que eu falei dos integrantes acompanha a foto Em 75, a banda O Terço estava prestes a lançar o LP Criaturas da Noite Esse aí era o contexto, então, da banda para tocar no Hollywood Rock de 75 E para falar de como foi esse show aí da banda O Terço quem vai nos ajudar novamente é o músico Fred Nascimento que era aí um dos presentes naquela terceira noite do Hollywood Rock de 75 Vamos ouvir aí o que ele tem para dizer Mas o Terço, cara, eu lembro que arrebentou uma corda de Sérgio Reins no meio de um solo eles pararam a música todo mundo aplaudiu ele trocou a corda porque acho que ele não tinha nem esse negócio de hold naquela época ele trocou a corda da guitarra de dois braços dele e, cara, ele continuou assim muito, muito legal, cara e depois, anos depois, acabou, cara porque o baterista, que era o Moreno morreu, cara, ele era maravilhoso E a terceira e última atração daquela noite a terceira noite, né, do Hollywood Rock de 75 foi uma banda chamada Vimana uma banda que tinha sido formada em 74 no Rio de Janeiro pelo Lulu Santos, né que depois teria uma carreira e solo de sucesso na época que ele tinha 21 anos ele tocava guitarra na banda também o tecladista Luiz Paulo Simas Fernando Gama no baixo e Candinho na bateria mas para o Hollywood Rock de 75 a formação do Vimana era, claro, com o Lulu o Luiz Paulo Simas Fernando Gama além aí de novos integrantes com o Rich mesmo Rich daquele sucesso Menina Veneno que viria anos depois e o Lobão na bateria o Lobão ali, um adolescente jovenzinho que tocaria depois na Blitz e teria também uma carreira solo de sucesso ao longo aí das décadas de 80, 90 Bom, duas curiosidades aí sobre essa banda Vimana a primeira em relação ao nome da banda que corresponde a um veículo voador da mitologia da Índia e eu escrevi inclusive no título do vídeo é Carruagem dos Deuses eu tirei essa descrição de um livro Dias de Luta do jornalista Ricardo Alexandre ele descreve o Vimana como uma carruagem dos deuses a outra curiosidade tem a ver com o próprio show do Vimana naquela terceira noite do Hollywood Rock de 75 teve muitos problemas técnicos aquela noite e não agradou muito o público não aquela apresentação do Vimana como conta pra gente também agora o músico Fred Nascimento O Vimana não estava muito preocupado com a cena que estava acontecendo mundialmente no momento que era o rock progressivo eles já estavam lançando voos diferentes entendeu? eles porra já faziam uma coisa uma fusion de um rock com funk e acho que foi isso que a galera não gostou muito e assim eu acho que o Vimana estava eu lembro que quando foi o momento eles tocaram uma música chamada Pergunta que eu acho que era o carro-chefe deles e acho que a galera não gostou E você devia ser jogado se me descesse eu preciso de você agora é o flow do que tem medo de saber o que eu já vi ou se eu te olhasse bem no fundo nos meus olhos te entenderam que eu quero me desce a voz bom pessoal por hoje é isso no próximo vídeo a gente vai falar sobre a quarta e última noite do festival Hollywood Rock de 75 não esquece de se inscrever no canal Eles Pararam a Cidade e também curtir as redes sociais do canal um grande abraço até o próximo vídeo do canal do canal do canal